Música Sabe o som? Abre aí, musiquetinho! Que nós estamos chegando aqui com toda alegria. Quarta-feira, céu lindo, gente. Mas tá um céu tão bonito aqui em São Paulo. Como é que tá o céu aí na sua cidade? Vai descancar, abre a janela, sai pra fora, vai pro quintal. Dá uma olhadinha pra depois me contar. Porque aqui em São Paulo tá lindo, céu azul, 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 um sol gostoso. Tá bonito ou não tá a nossa manhã? Maravilhosa, minha linda. E você, tá bem? Melhor agora. Onde você tá? Você tá magrinho, né, Marcelo? Você fez regime? É, eu fiz um... Tô fazendo aí um regime, uma dieta. Conta pra gente, quanto você emagreceu? Então, na realidade, no total, ano passado já foram 23 quilos. Sim, mas esse ano... Neste ano, assim, dos meses pra cá, de outubro pra cá, 8 quilos. 8 quilos? De... De quando? De outubro. Outubro pra cá, 8 quilos. Menino, mas anota aí a receita. Agora, se você quer emagrecer, quer melhorar, desintoxicar, e não tem aí a dieta do Marcelo, o André Rezende tá no programa hoje pra ensinar alguns sucos, sabe? Emagrecedores, vamos lá? É bom, é bom. Pra desintoxicar. Agora, você tem que contar esse segredo aí, acho que é águas de limboa, hein? É, é. Também. Não é? Também. Faz bem, viu? Acho que é lá que ele emagrece. Daqui a pouquinho tem as fofocas. Aliás, Marcelo, manda uma aí com uma peritinha, vai. Ah, vamos mostrar a capa da revista Tititi, que diz que Zé é a próxima vítima de Tereza Cristina. Conto detalhes já já, Cláudio. Ah, não vou contar agora, não. Só daqui a pouco. Agora, eu quero que você me diga. Ele ficou bonitinho, assim? Dá uma olhadinha, olha. Loiraço, hein? Cabelo branco, tá o Bruno Galhaço aqui, ó. Super platina. Gente, ficou parecido com quem? Vai pensando aí, que eu vou pro intervalo e volto já com a revista e a vida dos famosos e Marcelo Bandeira. Já, já. Estamos de volta ao vivo. São 10h54 e quem tá hoje comigo abrindo o programa, porque é quarta-feira, é o Marcelo Bandeira. E aí, Marcelo, muitas fofocas? Muitas fofocas, muitas revistas. Um agito, né, dos famosos no Réveillon. Então, foi bem... É? Então, vamos começar com isso? Vamos, vamos mostrar a revista aqui. Vamos começar com essa capa que eu mostrei aqui pra vocês e a nova imagem do Bruno. Por que o Bruno Galhaço fez isso? Então, na realidade, é por conta de um novo personagem no cinema, novo papel. Então, o Bruno Galhaço aí mudou o visual, deixou um loiro aí, mas... um loiro platinado, né? Tô parecendo com o Nilma no... É, na realidade, quando... eu sigo o Bruno Galhaço no Twitter, né? Quando eu vi, assim, a foto do perfil, eu falei, nossa, supla? Eu não sigo supla. Aí, quando fui ver, era o Bruno Galhaço. É, ficou bem diferente. Agora, ela é linda, né? Ela é maravilhosa, né? É um casal realmente muito bonito. É verdade. Então, a Giovana é o banco. Talentosa também, a Giovana. Agora, olha a foto dessas três aqui. De pronto, se você não observar aí a leitura em cima... Eu tinha que tapar a leitura. Não, não, não. Aqui, eu quero tapar aqui. Detalhe, não é carnaval. Aqui, quem é? Réveillon, hein? Quem é? Uma, não. Uma apresentadora, duas atrezes. Uma está no ar agora. Elas estão bem diferentes aqui, hein? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, já matou. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Paola Oliveira, Angélica e a Carolina Dickmann. O que elas estão fazendo aí com essas crianças? Então, na realidade, é a festa, né? Réveillon Badalação. Então, elas aproveitaram aí o embalo e mostraram aí a performance delas na pista. Vamos ver bebezinho agora. É, então, na realidade, é o primeiro sorriso de João Guilherme, o filhinho da Letícia Birkauer com o Alexandre Furmanovitch. Olha que graça esse bebê. Então, ele tem dois meses e o paizão radiante, né? Postou a foto no Facebook. Agora, olha também o casal que lindo. Por isso que o bebê é tão bonito, né? É. Então, ela tem aproveitado... Ela que engordou aí quase 20 quilos na gestação. Caramba! O médico deve ter ficado fulo. Então, ela engordou quase 20 quilos. Agora, tem aproveitado o tempo livre, a brecha, né? Entre as mamadas e as trocas de fraldas pra poder caminhar e voltar ao peso ideal. Agora, é... Prepara a música da Ivete aí, porque ela, ó, nem parece que teve, não. É tão... Ruizinha, foi até internada. É um pique, né? Tá no pique total. Já contrariou os médicos, né? Porque já foi passear de barco, mas deu tudo certo, graças a Deus. E olha que colchão! Que colchão! Olha o figurino. Ela realmente é maravilhosa, né? É uma beldade. Olha o perdão aí, ó. E foi a maior atração no Réveillon de Fortaleza. Lindo show! E a baiana foi pra Fortaleza. Aliás, muitos baianos esse ano passaram o Réveillon lá em Fortaleza. E toda linda. Canta aí, ô Ivete! Linda essa música, né? Da novela. Linda, linda, linda. Que meningite que nada, né, Ivete? Vamos ver mais esse daqui. Você separou? Não, não tinha separado, mas pode mostrar também. Pode mostrar? A gente está aí na... que a Griselda não veja essas fotos, né? O filho dela, o Antenor, o Caio Castro, caindo na farra. Então, ele que diz estar livre, leve e solto. Deu atenção aí pras fãs. É muito assediado, né? Até por causa da novela bonitão. Meu Deus do céu! Bom, vamos ver aqui o loiraço. Então, na realidade, saem são as fotos, né? Que estampam a nova edição da Riva e Saquem. E eles curtiram a virada do ano lá em Fernando de Noronha. Estão ao lado de amigos da família dela, familiares aí da Giovanna. Rodrigo Santoro, né? Rodrigo Santoro, entre outros famosos. Então, aí, ó. Ele está bem na fita, né? Qual será o segredo? Teve uma novela que está bem gordinha acima do peso e realmente ele voltou aí ao peso ideal. Ah, mas eu não estou vendo ele, não. Eu vi... Você sabe que mulher... Repare, mulher também, né? Eu vi o Corpo Pastela aqui, ó. É, então o homem também. É. Aí, ó. Cheio de gominho. Está bem, está bem na fita. Está bonita. Está bonita. Vai fechando, vai fechando o Bruno, né? Imagina. E andaram... Que louca. E andaram falando sobre a gravidez dela. Então, ela desmentiu. Não tem bebê por enquanto. Aham. Quem é esse aqui? Esse daí? Ah, é a Isis Valverde com aquele produtor do Pânico. Eles também estão em Fernando? Fernando de Noronha. Firmes e fortes. Rodrigo também, né? Rodrigo Santoro também. Fernando de Noronha é um dos lugares mais lindos do mundo. Quem não foi, tem que ir, porque é maravilhoso. Então, aí a Isis Valverde com o Tom Rezende, curtindo também Fernando de Noronha. E aqui, grandão ao lado, está aí o Rodrigo, não é? Rodrigo Santoro, exatamente. Também lá. Posando ao lado de uma... Em Fernando de Noronha. Céu, Tom Mello. Vai ali, passou tudo lá, né? Todo mundo, né? Todo mundo. E você, passou bem no Réveillon? Eu passei. Já estou em 2012, sabia? Já cheguei. Eu lembro de 2011 como se fosse anteontem. E aqui, vamos lá. Aí, aí, são os cabelos mais copiados e invejados das atrizes de TV. Então, temos aí, Carolina... Os mais pedidos? Os mais pedidos, exatamente. Os mais invejados, como diz aí o título. Temos aí a Cristiane Torlone, a Tereza Cristina de China. Ela está usando um cabelo que ela falou, usou há muitos anos atrás, acho que na década de 70, quase 80, que é esse... era chamado Pigmalião. Esse corte, né? Bonito, ficou bonito. Ela disse que relembrou. E quem mais está aí? Temos também ali a Carolina Dickman e a Giovanna Antonelli, que nós até não falamos aqui também do cabelo dela. Então, aí a Teodora. A Carolina e a Giovanna de Itaga. A Giovanna aqui é na foto maior, chamada... Também muito... Também é o mesmo estilo, sabia? Você comentou esses dias, né? É, é Pigmalião também. Só que o dela está mais comprido. Cabelo de Pantera, assim. Ah, esses também? Também. Vamos continuar mostrando aqui o que a mulherada gosta disso. Mulherada gosta, né? Vamos ver. Já corre pra dentro. Cabelos mais copiados do Brasil. Temos aí também a Leila Moreno. Opa. Opa. Ô, volta aqui, menina. A Adriana Biroli. Deixa abertão, que aí a gente já fala de todos. Então, a Adriana Biroli. Temos ali a Fernanda Souza e a Sophie Charlotte. A Malha de fina estampa. Temos ali a Fernanda Souza, a senhora Tiaguinho, ex-exalta samba. Então, a mulherada fazendo aí a cabeça das outras. Eu acho que o da Fernandinha é pelo tom, né? Que está bem diferente. Pelo tom. Nossa, que linda. É, a Milena Toscano. Nossa. A gente sempre mostra aqui os ensaios, né? Que a revista Ken faz com os famosos. Nessa edição, a Ken em especial mostra aí a Milena Toscano. A Vanessa, de fina estampa em poses, né? Em cliques pra lá de especiais. E ela ficou... Deixa eu ver outras aqui pra mostrar pra vocês. Quando ela cortou o cabelo, ela perdeu algumas capas de revista justamente por conta disso. Dizem... Porque ela tinha o cabelo todo crespo, bonito. Dizem que a mulherada não gosta de cabelo curto com as moças na capa. Não sei se isso procede, se é verdade. Enfim, mas ela está linda. Eu acho de muita personalidade curto esse. Está bem bonita, não está? Ela está maravilhosa. Bonita. Nem parece a Vanessa. Está linda esse cabelo. Ficou bem bonito. Olha quanta foto legal. Vou mostrar todas aqui. Então, um ensaio bem bacana. O cabelo ficou ótimo. Até pra quem gosta aí, se liga em moda, gosta de copiar figurino. Ai, que look que eu vou. Se inspirar. Tem aí fotos interessantes. Parabéns, Zaquim. Que ficou muito bonito esse editorial de moda aqui com ela, viu? Ficou bem legal. Bom, o que mais? Aqui é só ou não? Deixa eu ver o que eu ia separar. Não, você tinha separado. Ah, é as férias, né? De Ronaldo Fenômeno. Então, é... Merecido descanso lá em Trancoso, ao lado da mulher. Merecido descanso? Já está aposentado, já descanso. Mas assim, mas a gente está trabalhando agora como empresária, sabe? É, trabalha pouco. É, está trabalhando pouco. Olha a barriguinha saliente ali. Ei, agora... Como é que é? Ali. Como é que é aquele personagem? Eu vou pra galera? Ah, é o professor. É, peraí. O seu boneco. E eu vou pra galera. Então, ali. Ó, ó, ó. Dá até gosto de abraçar ali. Ó, mas ele pescou pra caramba. Onde ele está? Lá em... Trancoso. No sul da Bahia. Olha ali, ó. Ali, ó. Ali até... Dá até gosto de abraçar. É fofinho ali, né? Minha amiga Morena Leite. Olha lá. Ela até descansa ali, ó, no peito dele. Ah, que legal. E assim, Cláudio, se você tiver afim de comprar uma casa lá em Trancoso, eu soube, né, que ele está vendendo lá a casa dele, porque... Por quê? Diz que está muito pequena pra família. Cada vez mais aumentando e... Então, ele quer algo mais... Ele quer maior. Maior. Não, dá aquela pra mim. Aliás, eu ouvi uma reportagem do Ronaldo que ele falou que todo mundo pede casa pra ele. Ah, imagino. Ah, já que todo mundo pede, vou pedir também. E eu jurava que eu seria um dos ganhadores aí dessa mega cena da virada, mas não foi dessa vez. Ai, meu Deus. Eu fiz um terno e não dá nada. Ai, meu Deus. Nem uma quadra. Que fase, né? Então, aí a foto que a Cláudio mostrou na capa, ali com as meninas, temos aí a badalação de outros famosos também, pelo Brasil afora. Então, são muitos cliques, muita gente curtindo aí o Ribeirão. Bom, qualquer, chega, vamos às fofocas de novela agora. Vamos pra novela, vamos pra novela. Vamos. Vamos mostrar a Titi. Nós tínhamos falado, inclusive... Ah, meu Deus. Que missão. Sobre a nova vítima, né, de Tereza Cristina. Dessa vez o Quinzé. Depois a história aí com a Amália, que a gente já contou aqui no programa, tem aí um lance de uma cobra. É uma peste. Ela vai bater o carro. Então, agora tem aí o Quinzé. Então... Sobe o som. A história do Agnal. Eu adoro essa música. Vamos ver aqui as fofocas. O Quinzé... Um de tudo. O que que vai... Ah, tadinho do Quinzé. Também não tô gostando, viu, Agnaldo? Do Quinzé namorando aquela demorada. Não tem nada a ver. Tá vendo? Tela é espectadora. Tem que ouvir. Ele tem que ficar caidinho pela piriguete dele mesmo. É, todo mundo torce. Inclusive a própria Ivete Sangalo, que canta o tema de amor dos dois. Ela foi que torce aí pela reconciliação do Quinzé e da Teodora. Ele tá namorando ainda, que interpreta lá a Malha, a Charlotte? A Sophie, a Charlotte, sim. Firmes e fortes. Continuam bem. E o que que ela vai fazer aqui? Ele vai matar? Então, na realidade, ela vai armar um plano cruel para tirar a vida do filho de Griselda. Ela conta, mais uma vez, com a força do Ferdinand, que é o Segurança. A revista não diz qual o plano, mas que vai tirar aí a Griselda do eixo e levá-la ao desespero. Então, a revista D, da Tititi, que ela mata o rapaz com requintes de crueldade jamais vistos. Mata, mas mata, mata mesmo? Então, na realidade, ela quer que ele mate. Por quê? Parece que a Marcela não tá morta. Não. Vem, é uma coisa meio... Agnaldo Silva. Não. Uma coisa meio amincada era a novela. Acho que ele se inspirou no amigo. Ah, tá, 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 tá. E aqui, tem mais um monte de fofoca aí. Vão lendo vocês aí de casa. Ah, então, temos aí a Cro Chora, o trágico fim, né, do suposto amante. Temos também aí a Amália, que está grávida e vai se casar com o Rafael. Na realidade, ela vai pro hospital. Pera, 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 para tudo. Quem que é o amante do Cro? Boa pergunta. Ninguém sabe. Não sabe. O que eu fiquei sabendo... Vem com tatuagem. É, lendo. E vai morrer também? O Agnaldo Silva disse que vai tatuar o dragão no tornozelo do Enzo, o Júlio Rocha. Quem que é esse Enzo? Aquele que chegou do nada. Ah, o filho do... O filho do Pereirinha, exatamente. Então, é um dos... Ah, não. Gostei, Agnaldo. Gostou? Então, muda. Vamos pra outro. Agnaldo, não. Tinha que ser o Zoiudo lá. Ah, o Baltazar. É, mas eu acho que pode até rolar uma historinha. O Baltazar é um dos mais cotados aí. Ah, é mais uma grávida em novela, Agnaldo. Você fica falando com as meninas em gravita, sem casais. Aí, não é coisinho, não. Então, a Amália grávida, ela descobre aí o bebê e a Griselda faz de tudo pra que ela suba ao altar aí com o gerente lá. Até que, enfim, o Pereirinha vai levar num banho de loja. Eu vi aqui. Mas e a barba? Ah. Ah, isso é o mundo visual. A barba... Não, mas pra baixo, gente. Esse não é o Pereirinha. Aqui. Aí. Pereirinha leva um banho de loja. Pode ficar com barba e tudo. Ele é bonitão, charmoso. O Kondi de Mons. É, mas na realidade a gente não pode mudar aí o personagem. O visual por conta de um papel dele no teatro, né? Então, ele... Ah, é? É por isso? Por isso que ele não mudou. Bateu o pé e falou, não posso. E não mudou. É. O que mais, o que mais? Vamos continuar aí com... Ah, com novelas? É, com as novelas. Então, aqui, a TV Novelas, ela traz na capa aí, até que, enfim, a primeira noite de amor de Guaraci e Griselda. Então, eu já tinha contado aqui que eles não... Ah, não. Agora, não. Não consegue, não. Por que não? Por que não? Porque agora o Gseldinha tá apaixonado, tá apaixonado pela Esther? Pela Esther. Ah, palhaçada. Ela já até dormiu com aquele René lá agora, vai voltar? É, mas agora, por conta daquela história que eu contei aqui no programa, quando ele fica sabendo que ela é investidora lá do Brasileiríssimo... Ele vai... Eles vão dar um tempo e é a brecha que o Guaraci precisava. Ah, mas é a Esther, Marcelo. E é a Esther, vai ficar sozinha? Por um tempo. Daqui a pouco, o Aguinaldo, que é um cara pensador, arruma alguém pra ela. Bom, quero ver, Aguinaldo, que você vai aprontar aí. Estamos à torcida. Estamos à torcida, a gente gosta da tua novela. É, eu fiquei sabendo que o Agenor vai revelar agora, ainda nesse mês de janeiro, o segredo aí da Tereza Cristina. Então, vai fazer um auê, um barulho. Na novela das nove. Tem mais alguma coisa? Não, de novela que é bom, né? É, de novela, deixa eu ver, que eu tinha separado mais uma aqui. Ah, isso eu preciso te falar. Essa novela é boa, gente, a vida da gente. A novela linda das seis, que realmente tem... A Anny e o Rodrigo vão reatar o romance. Então, casamento de Cris ameaçado. Então, pra quem gosta de novela das seis, cenas nos próximos capítulos. Da vida da gente. O Guia da TV, a revista Guia da TV, traz também, na capa, a chamada da novela das nove, Fina Estampa, e o que a gente acabou de comentar aqui, Assassina Sem Freio. Então, a Tereza arma acidente de carro, a Malha sobrevive e o Quinzé é a próxima vítima. E a Tia Iris vai revelar o segredo. Vai revelar o segredo. Então... O segredo é que ela matou os pais nisso? Matou os pais. Um dos, né? Mas que segredo é esse que todo mundo já está a saber? A novela toda. Muda, Guinaldo. Até porque tem o notebook, né? Da Marcela, que o pessoal da pousada lá, né? Já entrou em contato. Não faz mal, né? A gente está sabendo de tudo, mas a gente continua assistindo. Mostra, Guinaldo. Guinaldo está com cabelo, né? Ficou charmoso. Aguinaldo Silva. Eu gosto do Aguinaldo, que ele tem tempo para escrever a novela e também para ficar por dentro de tudo. De tudo. É uma metralhadora nas redes sociais. Aguinaldo, anota aí o que eu não gosto. E aqui? A conta mais mostra aí, atrás da capa, né? A Juliana Paz. Gabriela será musa de 2012. Então, tem fotos aí do Réveillon da Juliana, eu separei. Ela num vestido sexy, curtinho, branco. Então... Onde está? Eu acho que... Aqui? Ah, esse aí foi um barraco também envolvendo o latino. Aqui. Aqui. A Bela de Branco, então... A gente já fala do barraco também, peraí, tá? Vou mostrar aqui. Então, a Juliana Paz, que em 2012 tem tudo para acontecer mais, ou ficar mais em evidência, né? Então, a Bela de Branco. E uma coisa tem causado um certo estresse lá na produção do remake da novela. Porque eles estão chamando a Sônia Braga para uma participação especial. Alguns, na emissora, dizem... Ah, a Sônia Braga vai tirar o brilho da Juliana. Outros defendem a participação. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Imagina que vai tirar a brilha. Já foi, né? Eu acho que até uma homenagem. Assim como foi com o Francisco Cuoco e o Rodrigo Lombardi. E um astro. E aqui, o que foi? Então, na realidade, o latino foi um dos convidados, né? Da virada de ano em Copacabana, lá no Rio. E ele ficou muito chateado porque ele foi obrigado a sair do palco sem terminar o show, Cláudio. Por quê? Porque a prefeitura mandou desligar o som do show do cantor. Tava muito alto, tinha ultrapassado os limites. E ele se revoltou, né? Mas é que o show virou escola de samba agora? Se ultrapassa os limites, perde conta. Tem horário, exatamente. É, perde conta. Quesito. É isso. Então, realmente, aí eu... Mas e o latino gosta de cantar? Tava animado, cantando, a plateia gostando. Tô cantando, cantando. Cortaram, desligaram o som deles. Mas eu ouvi dizer também que o David Guetta, que seria a próxima atração, ele não gosta de entrar com o público já, tipo... Quem? O David Guetta, que é um DJ. Ah, tá. Ele não gosta de entrar? Então, assim, por exemplo, eu pedi pra povo ficar mais calminho. Acho que isso aí já consta em contrato pra levantar o público na hora da apresentação dele, entendeu? Ah, que chato. É, dizem. Não gostei, eu gosto latino. E aqui, o que foi? Outro barraco? Ah, na realidade, a Joana Machado acabou brigando lá num shopping no Rio de Janeiro, aí envolveu o pai, teve a história do filho dela, mas foi um barraquinho assim que... Mas isso foi era reality? Porque era reality, ela briga. Ela briga, era brigueita. Agora eu vou ficar mostrando, brigueiante, não. Tchau. Ah, eu tinha separado a Carol Castro, até você estava falando sobre direitos, né? A Carol Castro foi... Casa de polícia, meu Deus, que aconteceu com ela? Ela tem uma conta de e-mail num provedor que é pago e ela foi hackeada. Então o hacker entrou, pegou os dados dela e teve acesso a tudo, inclusive comprou passagem aérea com o nome dela. Então, assim, tem que tomar cuidado realmente aí com os dados. Tem mesmo. Mas se eles conseguem entrar até em sites do governo, na verdade, então, entrar nas contas do governo, olha aqui. Então, uma notícia que também tomou conta aí da última semana de 2011 foi a possível visita da Segonha ao casal Alexandre Pato e Bárbara Berlusconi. Ah, vão ter patinho. É, vão ter patinho. Lá veio o patinho. Mas na realidade... Vai ter um patinho. ...eles foram rápidos e desmentiram a informação. Então, assim, onde há fumato, geralmente há fogo. Eu só acredito vendo e aguardando ansioso a cena dos próximos capítulos. Essa não vai dar pra mostrar porque tem muita propaganda, né? Muita, muita propaganda. Acho que dá pra mostrar mais uma. Qual você quer? Ah, tem aqui a capa da... Que traz as capas dela. Isso é Gente, que traz aí a gravidez de Alessandra Ambrósio aos 30 anos. Ela vai dar um irmãozinho para a filha Anja, de três. Então, Alessandra Ambrósio, que é uma das tops mais badaladas, né? Do Brasil. Ah, tem uma foto que a mulherada vai gostar. Vou mostrar um gajo bonito. Diz que ele é o maior sucesso da novela, é ele, né? É o queridinho das mulheres. É, ele tá encrencado. Você compõe com você que tá em casa? Ele tá encrencado com um lance de justiça lá em Lisboa. É? Queria que quinta-feira prestar um... Por isso que ele tá aqui? É. Não, não. É, na realidade... Tem uma foto que a mulherada vai gostar, se você passar uma página. Deixa eu ver. Olha que lugar bonito. Onde é isso? Griselda, Griselda tá bem, não tá? Nossa, tá bem, viu? O doião azul. Deixa eu ver se é tanquinho ou não. Então, tá bem. Vamos ver. Minha nossa. Vocês vão gostar. Então, o Griselda... Agora você quer ver? Vou mostrar tudo aberto. Não, não é o rosto que eu quero mostrar. Pode ser, pode ser. Mas o que é isso? O que é isso? Não. Não. Mostra o tanquinho. Mostra o tanquinho. Ei, como homem é seu menino. Mostra o colchão agora. Ah, tá dentro d'água. Tá dentro d'água. Que pecado. Olha, menino. Não, mostra os gominhos. Agora mostra aqui do lado. Abre isso, por favor. Olha, mas tinha que ser... Câmera human. Não man. Por quê? Olha ele correndo ali, ó. Ah, dá pra ver o colchão dele ali, ó. Agora, olha essa. É, 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 é isso. Ó, fecha aí. Olha isso, gente. Ó, tem umas seguidoras lá no Facebook que eu tenho certeza. Gente, abre, abre. Estão aplaudindo. Abre. Agora faz enquanto que ele tá correndo pra você. Nossa, menino. Correndo pra Griselda. Que isso. Agora fecha nos oelos. O câmera vai me matar aqui. Nossa. Ah, falei a música do Michel Teló, Nossa. Qualquer? É. Não me fala desse Nossa. O mundo inteiro. É isso mesmo. Nossa. Põe a música do Michel Teló pra essas cenas aqui que nós estamos mostrando. Por favor. Assim você me mata. Ai, meu Deus. Só uma mulherada. A galera começou a dançar, te pego, cê me mata, cê me mata. Gente, a gente você me mata, o Griselzinho. Olha que é isso. Nossa. Ai. Ai, meu Deus. Se eu te pego, ai, ai. Bom, depois dessa. Ai, meu Deus tem que ir embora. Se a Griselda não quiser. Tchau. E a última capa, a Isabelle Fontana e o Juan Marley se casam agora em 2012. O que que isso importa? O que nós contamos na passada, lá na RetroStrutiva. É, não, não. O que importa é o... Como é que é o nome do gajo? Ah, o Paulo Rocha. O Guaraci. É o Grisel. É o Cara Sancara. Um beijo, querido. Me fala aí como o pessoal te segue. Muito fácil, eu só... Tô na rua, vão atrás de mim. Não, tô brincando. Então é, Facebook é o Marcelo Bandeira, lá no Twitter é o Tielo Bandeira e o Futrico com visual novo desde ontem. Tá legal? Futrico.com.br. Tá bom. Sou despeito, né? Até a próxima semana, tá bom? Beijos. Daqui a pouquinho, sabe quem tá aqui hoje? Hoje vai ter galinhada. Hum, adoro. É, é, é. Mas é do Bahia. A galinhada do Bahia, a mais famosa galinhada de São Paulo. Bahia, já chegou? Tá por aí? É, é uma delícia.